Vamos aprender a descascar alho com um jeito mais fácil. Esse alho roxo aqui, ele dá muito trabalho pra descascar, ele não é igual o outro, né? O outro é fácil, esse aqui ele solta muito óleo. Eu tava tentando descascar na mão, mas não vai não. E desse jeito também ele vai ser um pouco fácil, mas mesmo assim é mais difícil do que o outro. Porque ele solta muito óleo, ele começa a grudar muito na pele. Vamos tentar, porque assim é mais fácil. Eu peguei essa lata de alumínio aqui ó, porque daí é bem mais fácil. Porque se for uma de plástico, ela pode ter quebrar se for fininha, então essa daqui se torna mais fácil. Ela vai ficar bem fechadinha pra chacoalhar, pode ser uma panela com tampa, uma panela de pressão, alguma coisa que tem tampa. Eu faço assim ó, desmancho toda a cabeça do alho, aqui tem três cabeças. Não pode ser muita, não, senão fica difícil. Daí tira essas cascas aí, aí coloca na lata e balança. Bem forte. Tá assim, agora é só fechar. Segurar bem forte isso aqui e balançar assim ó, bem forte. Segura bem, segurado, ó. Sem parar. Ó, como descascou bem, ó. Se fosse o outro, o clarinho já tinha soltado bem mais. Como esse aqui é o roxo lá, ele fica tudo grudado, ó. Ele solta muito óleo, então ele dá muito trabalho. Mas mesmo assim, ainda é o único jeito mais fácil pra descascar. Na mão isso aqui piorou. Aí que não vai mesmo. Agora, tira essas pelinhas aí, pega esses limpos e o que continuou com casca, continua chacoalhando. Ó, saiu quase que tudo, ó. Só algumas aqui, ó. Olha como ajuda bastante. Eu acho que em vasilha de alumínio é bem mais fácil do que pegar uma 5 de plástico. Essas daqui são... Elas demoram mais, não sei porquê. Já está todo descascado. Agora, eu vou fazer diferente, ó. Essas pontinhas aqui, ó, eu corto tudo, ó. Só que daí, assim, fica mais difícil. Agora aqui, eu cortei todas as pontinhas antes. Eu acho que ela vai ser bem mais fácil pra tirar a pele. Vamos ver se vai ser. Tá todo descortado. Agora, eu vou chacoalhar de novo. O alho tá tudo aqui. Já tô quase terminando. Com as pontinhas, achei que é bem melhor pra descascar. Ele solta tudinho. Só que ele fica com bastante óleo. Gruda bastante, mas é bem mais fácil. Do que eu deixar com a pontinha e cortar depois com a pontinha. Então, é melhor cortar antes. Assim, vai rapidinho, ó. Quase todos, mas fica alguns com casca, mas fica fácil de sair com cortinho. Agora, vai tirando a casca com a faca. Vai rapidinho. Alho todo descascado. Aqui tem um quilo de alho. Descascou todo rapidinho. Viu? Faça assim descascar alho. Não dá trabalho. Eu gosto de descascar isso aqui um por um. Aí, leva o dia inteiro, dá muito trabalho. Assim, é rapidinho. Pra quem gosta de descascar bastante alho. Assim, é fácil. Fazer bastante tempero ou conserva. Rapidinho. Vamos fazer um arroz de panela de pressão. Três minutos. Um pouquinho de óleo. Bem pouquinho, ó. Alho. Alho triturado. Alho triturado. Uma fritadinha bem rápida, pra não queimar. E vou colocar uma xícara de arroz, ó. Uma xícara de arroz. Vou colocar um pouquinho de sal. E duas xícaras de água. Agora um pouquinho só de sal. Um pouquinho, ó. Agora vai as duas xícaras de arroz. Só isso. Agora fecha a panela e deixa pegar pressão por três minutos. Pegou pressão, conta por três minutos. Depois desliga, deixa sair a pressão naturalmente. Pegou pressão, conta por três minutos. Deu três minutos, desliguei. Agora a pressão vai sair sozinha. Sem forçar. Já se passou três minutos. Agora vamos abrir a panela pra ver como tá. Já está no ponto. Vou colocar no prato, pra vocês verem. Tá soltinho. Pronto. Ó. Soltinho e soltinho, ó. Arroz de panela e pressão dá certo. Eu só faço assim. Parece que tá duro, mas não tá não. Tá no ponto. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.